Olá, hoje eu quero falar com você sobre o fator X. Fator X, é isso mesmo. Eu sou o doutor Cascapeira, em Saúde Fora da Caixinha. Quero trazer sempre uma maneira diferente de você observar o teu processo de saúde. Sou médico, 40 anos de formado, olhando o ser humano de uma forma integrada. Quero brincar sobre o fator X. Será que o fator X interfere no teu processo de saúde? Será que a sua vida tem interferência do fator X, que é um fator muito pouco trabalhado na área médica? Isso mesmo. Será que isso incomoda você? Claro, estou brincando aqui com você. Eu vou chamar fator X, é um fator, brincando, o fator X seria o fator que eu entendo que tem uma relevância muito maior no seu processo de saúde do que você imagina. E se você não olhar para esse fator, é a mesma coisa que aquela brincadeira, né? Tem um elefante aqui na sala e ele finge que não acontece. E, infelizmente, a medicina convencional e clássica até entende que existe esse fator, mas que, na realidade, não trabalha, não atua, não faz sobre ele. E o profissional de saúde, principalmente o médico, poucos deles estão bem, digamos assim, trabalhados nisso. Estão, eles buscam trabalhar nesse sentido. Busca-se muito trabalhar a parte física, mas não o fator X. E o que seria o fator X aqui? Claro, é uma coisa que todo mundo sabe, eu vou colocar aqui, é o fator emocional. Será que tem aí um peso entre coração e cérebro? Será que é assim que funciona? Será que é assim, equilibradinho? Metade coração, metade cérebro? Será que é assim que funciona? Funciona? A gente sabe que não. Então, a pergunta que eu quero deixar para você é assim. Quanto do problema que você está vivendo agora de saúde, qualquer que seja, desde uma simples gripe, a uma fibromialgia, a um câncer, quanto o fator emocional interfere? E como que você pode, então, ter consciência e trabalhar também o fator emocional? É como se a medicina tivesse relegado para os bons profissionais dessa área, que são os psicólogos, mas nem todo mundo vai buscar essa visão, digamos assim, psicológica. Ainda ficou muito o processo, é para fazer terapia e tal. Então, não. Qual é a visão emocional? Qual é o aspecto emocional da sua doença, do seu problema? Será que tem? Será que o fator X, que eu estou brincando aqui, é o fator emocional, tem um peso? Você já parou para pensar? Você tem dores. Então, tem dores, a idade da dor, do condor. Não, mas o quanto isso são emoções registradas no seu organismo ao longo da sua vida, que estão ali fixadas. Fixadas, emoções fixadas. Isso, emoções que você absorveu, que você acha que resolveu, mas você simplesmente absorveu e registrou. Está lá, condensada no teu corpo, diminuindo o fluxo de energia daquele local. Diminuindo o fluxo de energia daquele local. Então, ainda vai chegar um dia em que os bancos da medicina vão estudar mais seriamente os aspectos emocionais em quaisquer doenças. Eu tenho trazido para vocês aqui vários aspectos, inclusive de doenças do câncer. Então, eu quero trazer assim, qualquer doença que você tenha, você precisa olhar com um pouco mais de atenção à questão emocional. Sim, mas como é que eu faço isso? Eu vou ter que buscar um psicólogo, vou ter que buscar um terapeuta emocional? Isso vai te ajudar. Hoje tem muitos livros de autoajuda, tem muitas situações. Mas você pode começar a fazer uma coisa mais simples, que é conversar com o seu corpo. Conversar com aquele aspecto do seu organismo que não está funcionando muito bem. Como assim? É um bate-papo. Como se você mesmo conversasse, claro, sozinho, não vai falar no meio da sala, porque o pessoal vai achar que você está ficando pirado. Não, é conversar. Bom, você tem uma dor no ombro. Hoje é muito comum dor no ombro. Aí você fala, bom, qual é o ombro? Porque cada ombro tem uma representação. O ombro direito tem uma representação segundo uma visão psicológica, tem a ver com o masculino, tem a ver com o aspecto racional e o esquerdo tem a ver mais com o emocional. Isso é uma visão psicológica, uma visão biológica é o contrário, mas não importa. Você pode perguntar, ombro, o que você está querendo me dizer com essa dor? Bom, para que você serve o ombro? O ombro esquerdo serve para mobilidade, né? Eu tenho bastante mobilidade. E a mobilidade do meu lado esquerdo tem a ver com o emocional. Como é que está a minha mobilidade emocional? Se eu tenho dor, é porque eu estou travando, em algum aspecto, alguma situação emocional. O que que, nos últimos anos, eu posso estar com uma dificuldade de lidar, opa, começa, e aí o teu organismo começa a trazer respostas. O que está difícil de lidar emocionalmente? Que situação eu pus debaixo do tapete, entre aspas, no meu corpo, eu pus debaixo do meu inconsciente, e que vai registrar uma determinada dor em determinada dor em determinado padrão. E aí o nosso corpo, ele dá a explicação da função dele. Então, olha que interessante, pela função do organismo, você vai entender. Bom, vamos lá. Ah, eu tenho gastrite. Tá, então é o estômago. Ora, para que serve o estômago? Para digerir. Bom, então, o que que está difícil de eu digerir emocionalmente? Ah, eu estou com um problema no coração. Olha, o coração, o que que é? O coração é o órgão de vitalidade, de mandar circulação, de mandar força para todo o corpo. Então, eu tenho uma mobilidade cardíaca aqui diminuída, né? A gente sabe também que o coração tem a função da emoção em si só. Mas, se eu pegar a função do coração, o coração bombeia sangue para todo o meu corpo. Essa é a função, me manter vivo. Então, eu tenho que distribuir a energia. O que que está difícil de eu distribuir? Por que que eu estou segurando minha energia? O que que está me impedindo de eu expandir a minha energia? De eu expandir a minha vitalidade? O que que está difícil? Ah, meus pulmões. Os meus pulmões é uma troca que eu tenho. Eu tenho uma troca de energia, né? Quando eu inspiro, eu recebo. Quando eu expiro, eu dou. Como é que funciona isso? Como é que eu posso, então, lidar? Como é que eu estou com a troca? O asmático, ele tem uma dificuldade de doar-se, de fornecer, porque o ar fica preso. O asmático não consegue respirar, porque o pulmão está cheio. Ele tem dificuldade de soltar o ar. Olha que interessante. Então, a gente pode olhar as características do nosso organismo e, na função do nosso organismo, nós podemos identificar a questão emocional. Então, o corpo, ele é muito, ele é um, está muito aberto, quer dizer, é um ensinamento, é um aprendizado muito interessante. Então, um convite aqui, para que você, ah, eu não sei para que funcionar coisa. Vai lá, vai abrir o Google e pergunta, para que serve tal órgão? Para que serve tal função? Para que serve tal sistema? Aí você vai descobrir que cada parte do seu corpo está te trazendo uma informação. Então, eu te convido nessa conversa com o organismo para descobrir o que está travado lá emocionalmente, tá bom? Olha, fico muito contente da tua participação. Você pode se inscrever no nosso canal, Saúde Funcional Vida Plena, deixando o seu like e o seu dislike. Muito obrigado e até breve.